Pronto, hoje desculpa aí uma falha técnica do vídeo aqui, mas desculpa aí, vamos dar continuidade aqui, entendeu? Vamos dar continuidade aqui do vídeo aqui, olha o vídeo gente, olha nós estamos aqui no YouTube, olha que paisagem linda Agora nesse exato momento são 18 horas e 27 minutos, 18 horas e 27 minutos, estamos aqui gravando, fazendo essa gravação aqui para vocês Diretamente aqui de Goiânia, no Rio Turbo, está meu amigo aqui o Gilson, pedreiro, siga a casada, é um profissional aqui nosso, trabalhando aqui no 12 E a gente vamos gravar gente, essa paisagem aqui linda, maravilhosa É gente, vocês estão pensando que esse Gilson aqui é fundo, ele é bem raso Você atravessa aqui gente, se vocês pegarem aqui, se vocês pegarem aqui, se vocês travessam no 12 Tá vendo, olha lá, tá vendo Vou filmar os caras ali, ó, filmando de canoa Ah, ele está no motorzinho lá, viu Gilson? É, ué, tem o motorzinho nela, olha lá Ela está no motorzinho lá, a fumacê do motorzinho lá Viu mano, aí é o seguinte, vamos dar continuação aqui do filme, né, da filmagem Aqui gente, vocês podem ver aqui que aqui é uma balsa, ó Uma balsa, ó Olha como é que ela chacoalha, ó Chacoalha no 12, balança mas não cai E daqui é a escadinha que quando você sai de lá de cima lá, ó Você sai de lá de cima, desce Já sai aqui na balsa Olha aqui, a correntinha aqui na balsa Nós estamos exatamente em cima da balsa Olha aí, gente Olha que filmagem linda, hein Olha o barulho de canoa Uhum Um 12, ó Filmar um 12 aqui, ó Ó Ó Alô, Caltenor interior Estamos aqui, viu Nesse certo momento, meu amigo, meu irmão Rapaz, se eu falar meu patrão, ele vai brigar comigo Ele tem que falar meu irmão, Caltenor, né Beleza, gente Estamos aqui, ó No meio do mato, sofrendo Pensa na sofrência Longe da mulher Viu, longe da mulher Eu também, longe da mulher Nós estamos aqui, gente, ó Abandonados aqui, para as traças Estamos aqui longe Longe de Goiânia A 812 quilômetros Longe da mulher Não está fácil, não, viu Mas é assim mesmo Da fast, não é, 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 é Koppgal Éh, éh, éh... Húh... Húh... En...